Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na Pai de Deus, por aqui tudo certo na Pai de Deus Estamos aqui na frente da lojinha, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos deu Finalizando o mês de março, começando o mês de abril Vou fazer a virada aqui, vou virar a câmera para vocês e apresentar uma máquina 24280, 2015 automático, caminhão top, cabinão, completo com ar-condicionado Bem calçadinho de pneu, top o caminhãozinho Roda de alumina dianteira Muito bonito o caminhão, a interna aí ó, tudo couro, cama grande, maleiro Muito bonito o caminhão, 980 mil quilômetros o caminhão Porém, revisados de cabo a rabo, fizemos tudo o que foi necessário para fazer da revisão corretiva e preventiva Caminhãozinho está pronto para acelerar, baúzão, dispensa comentário né 11 metros e meio de baú, coisa linda Top demais, caminhão disponível aqui na nossa loja em Curitiba Olha só, pintei a traseirão de preta Esse vai desfilar né, coloquei minha propaganda aqui, que não podia deixar de ser Aí ó, Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp Coisa linda Top demais o caminhão Tá precisando de um caminhão desse aí? Achou Aciona nós aí, porta lateral também ó Pode acionar nós aí no Whatsapp, 419-9167-2657 Esse é meu Whatsapp direto Instagram, TikTok, Facebook Você pode nos encontrar nessas mídias aí Através da Ricardo Caminhões Curitiba ou Ricardo Caminhões CWB Beleza? Caminhão disponível aqui na nossa loja Vinte e quatro, duzentos e oitenta, dois mil e quinze automático A trezentos e quarenta e nove mil e novecentos reais Fique à vontade, estamos sempre à disposição Sempre lembrando Toda a realidade, o dia foi sonhada E nós estamos juntos sempre aí À medida do possível, vou respondendo a um a um aí Precisa renovar, trocar seu caminhão, comprar uma máquina nova Conseguiu achar É nóis aí ó Bastante ofertas hoje disponíveis na nossa loja Fique à disposição aí para nos chamar a qualquer momento, tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoe cada um Tamo junto, tudo de banco